Se eu não aprendi a te esquecer Se eu não consigo mais dormir Só uma mudança que eu sou Mesmo sem querer eu vou entrar Coisas impossíveis te apagar E é pra mim difícil entender A vida sem você Vai, se você diz que não me quer Mas eu não consigo te deixar Faço tudo que esse amor quiser Pra você ficar Vida minha, vida minha, meu amor cigano Como posso me enganar Fingir que não te amo Vida minha, vida minha Não me deixe agar Lago quando eu mais preciso de você Diz pra mim que não deixou De me querer Diz pra mim que não deixou De me querer Segura no som, maestro 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 E se você diz que não me quer Mas eu, eu não consigo te deixar Faço tudo que esse amor quiser Pra você voltar Eu não sinto Vida minha, vida minha Meu amor, Senhor Como posso me enganar Fingir que não te amo Vida minha, vida minha Não me deixe agora Logo quando eu mais preciso de você Vida minha, vida minha Não me deixe agora Aquilo que eu mais preciso de você Diz pra mim que não deixou de me querer Diz pra mim que não deixou de me querer Diz pra mim que não deixou De me querer Obrigada